Estamos na comunidade do Barra do Batoque em Paramotir, onde vamos mostrar um pouquinho do projeto piloto inovador que está sendo montado de Palma Forrageira, que está sendo coordenado aqui pelo Ulisses Gonçalves da EMATES. Ulisses aqui é coordenado da EMATES aqui no município de Paramotir. Ulisses, como é esse projeto que vocês estão montando aqui, piloto aqui no município? Boa tarde Marcelo, boa tarde a vocês aí. Bom, esse projeto não é nenhum projeto, é uma ideia que nós tivemos em parceria da EMATES, em parceria com a Secretaria do Município de Paramotir, a ideia de trazer uma unidade demonstrativa de Palma Forrageira. Mas para que seria essa Palma Forrageira? Essa Palma Forrageira, de início, seria para mostrar aos agricultores do município que a Palma Forrageira é uma excelente alternativa para alimentação animal. Em qualquer época do ano? Principalmente na época de Estiai. Nós sabemos que 2012 foi um ano bastante seco, né? E pensando nisso, nós fizemos, tivemos essa ideia de poder colocar aqui para eles, mostrar para eles a unidade demonstrativa de Palma. E quantas raquetes de Palma vocês trouxeram aqui para Paramotir? Para essa unidade demonstrativa, na comunidade Barra do Batoque, nós colocamos aqui 10 mil raquetes numa área de um hectare. E tem a precisão de trazer mais, né? A intenção nossa é de ampliar, ou seja, para mais comunidades, a gente vai colocar à disposição do município a Palma Forrageira para outras comunidades. Ulisses, por que o âmbito do sertão plantava de maneira errada a Palma, assim? Porque tudo tem método, né? Tem. Também acredito que deve ter um procedimento para você plantar e ter um rendimento melhor da Palma Forrageira, né? O que é que vocês vão passar para os agricultores aqui do município? Essa unidade demonstrativa vai mostrar para esses agricultores a forma de se plantar adequadamente, ou seja, você pode ver que cada raquete dessa tem um espaçamento de um metro, né? Certo. De espaçamento e um metro também entre linhas, né? Então, assim, no total, quando tiver a partir do segundo ano, já vai ter produção dessa Palma e ela vai render em torno aí de 80 mil quilos para ser colocado, para ser fornecido aos animais. Quanto tempo entre o plantio e o consumo? Já para o ano que vem, né? Já pode ser feito o corte e fornecido aos animais. E para quem tiver interesse de participar do projeto, como é que ele deve fazer? Ele só encaminhar, né? Se dirigir à EMATERCE do município Paramoti ou à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, lá com a Dorinha, né? E fazer o cadastro, né? Colocando, trazendo o CPF, o nome completo, a comunidade que pertence e a área que ele quer plantar. Daí a gente faz a demanda através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará, na SDA, né? E lá com Itamalemos e o Márcio Peixoto, a gente encaminha para Madalena, onde é o município que fornece para todo o Estado essas raquetes de forma adequada, de forma isenta de tudo que é de doenças, né? Livre de doenças. Ulisses, e qual o custo para o agricultor para plantar pau na forrageira? O custo, Marcelo, é o seguinte. Ele vai pagar apenas a raquete, né? Que hoje o preço é em torno de 12 centavos por raquete e ele vai pagar após um ano de plantio, ou seja, se ele plantar em 2013, ele só vai pagar as raquetes só em 2014. E qual o rendimento de uma raquete dessa? É em torno de 800 gramas, quando tiver no ponto de corte. E aí, e como é que o consumo dela pelo gado? Só por curiosidade. Ela é fornecida, hoje nós temos a máquina, né? Que faz a... que tritura essa parte, né? Da raquete in natura, ou pode ser através de cortes. Cortando os espinhos, queimando? Não queimando, mas cortando com faca, né? Os retalhos. Eu sei. Então, pessoal, esse aqui é o que nós queríamos mostrar. Esse projeto aqui é o projeto piloto, né? Está chegando mais raquete para... Aumentar, né? Para aumentar, né? E no caso aí, vamos fornecer muito através delas aqui? Não, aqui vai ser plantado, vai ser consumido aqui, né? Aqui, essa unidade demonstrativa, né? O plano piloto, que a Secretaria de Agricultura batizou no nosso município, ela inicialmente é para mostrar a importância da palma no nosso sertão. Nós sabemos que o sertão é... o sertanejo é calejado, né? Passa por muitas dificuldades e nós queremos, através dessa unidade demonstrativa, dizer a eles que dá certo, né? Que o nosso sertão... Tem uma tecnologia, né? Tem uma tecnologia, através dessa tecnologia, muito simples, né? Um por um, né? Pode ser um por dois e também um por três, tá certo? Então, assim, no final, após um ano, ela já vai lhe render aí em torno de 80 mil quilos por hectare, né? E nós, assim, incentivamos ao agricultor, ao criador, principalmente aqueles que têm animal, bovinos, ovinos e caprinos, que eles interessem, se interessem por poder colocar em suas fazendas, em seus sítios, essa palma forrageira, porque é uma excelente alternativa e fonte de alimento para o animal na época seca. Ulisses, um hectare de palma forrageira, dá para alimentar, em média, quantas cabeças de gado? Marcelo, um hectare de palma plantada, né? Através do nosso conhecimento, né? Dá para alimentar em torno de 40, 45 animais por ano. Então, esse é um custo muito baixo, né? Para o criador da zona rural, né? É. Que normalmente é sem recurso, né? É sem recurso. Então, essa palma forrageira traz para ele essa alternativa. É de plantar e fornecer uma alimentação saudável e que mostra todo esse potencial. Então, gente, a gente pediria às pessoas aí que estão assistindo aqui a reportagem pela TV Paramalti, para ligar aí para os seus parentes, pelo celular, e entrar em contato e avisar desse projeto piloto. Para o pessoal ver se inscrever, né, Ulisses? Tanto na EMATES como na Secretaria de Agricultura, né? É. Tanto na EMATES, no município, ou Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para se inscrever. É um programa chamado Programa Hora de Plantar, que você se inscreve, né, Marcelo? E consegue aí a raquete para ser plantada no seu quintal. A raquete é 12 centavos, né? A raquete, como é que é a raquete? A raquete é 12 centavos a raquete, né? E você só vai pagar um ano após ela plantada.